Com a apresentação e aprovação pelos deputados do relatório final da CPI da Copa no dia 14 de maio, uma nova comissão parlamentar de inquérito deve ser instalada logo. É o que informou o presidente da Alep, o deputado Valdir Rossoni. Estão para ser instaladas pela ordem a CPI das Falências e Recuperação Judicial e a CPI do Pedágio. De acordo com o regimento, apenas cinco CPIs podem funcionar ao mesmo tempo. No mesmo, estão em atividades as CPIs sobre irregularidades de tributos e grandes devedores. O Ibope nas eleições de 2012, planos de saúde e da telefonia móvel. Mais notícias e informações no site da Alep, www.alep.pr.gov.br.